É, voltando a fazer vídeo de análise de jogos. Se bem que eu não escolhi o melhor pra fazer esse retorno. Não poderia ter algo de muito errado ou algo assim. E se porque ele é muito merecedor na minha playlist, os jogos são tipo aquele outro. Nesse caso, vendo só a gameplay de fundo dá pra ver de qual foi a inspiração desse daqui, né? Mas isso não é uma coisa ruim pro jogo. Só complica um pouco fazer a análise dele sem ficar falando Tem tipo isso daqui e é tipo em Zelda. Mas fazer o que? É o vídeo que eu decidi fazer, então vou fazer direito. O Lost in Tales, The Sleeping King, é um RPG de aventura feito pela desenvolvedora Castle Pixel e distribuído pela FDG Entertainment. Ele foi lançado inicialmente em 2017 só para Steam, mas desde então também foi disponibilizado para a Nintendo Switch. O jogo conta a história da cavaleira dele, que é uma história contada por um avô para seus netos Chris e Lily. A gente joga a história sendo contada, enquanto o avô serve como narrador que direciona a gente para os objetivos. Coisas como, assim Lily fez seu caminho para a montanha de gelo. Ou Lily tem que encontrar outro caminho para entrar na dungeon. Isso foi um encontro sinesto dele que foi contando palpites sobre a história e isso serve como novos desafios pro jogo. Como, de repente, Lily foi atacada por um grupo de ninjas. Não, o que apareceu foi uma tripulação de piratas. Ou, esse desafio foi muito fácil, bota outras coisas para serem feitas. Essa é a forma do jogo de conduzir a narrativa e também de onde vem parte da graça. Já que ele é um daqueles jogos que fazem graça com as coisas já estabelecidas com o gênero do jogo. Como o Nexomon faz com RPG e Pokémon e o Undertale faz com jogos em geral. No caso de Blossom Tales, são as coisas relacionadas a Zelda. Como invadir a casa dos outros para sequear o lugar, quebrar todos os vasos dos outros. O chefão do mal que ninguém percebe o que ele está fazendo até ele já ter dominado o mundo. E o único capaz de detê-lo é um soldado iniciante que nunca pegou uma espada antes na vida. Para você, pode ser que isso não seja um incentivo para jogar. Por não achar graça nesse tipo de coisa ou já teve o suficiente para encher o saco. Mas pra mim funciona porque eu acho engraçado esse tipo de humor. A história que o avô está contando é a história de um garoto elfo no reino de Hyrule. A história que o avô está contando é a história de uma garota chamada Lydie no reino florescido. Não é exatamente esse o nome, mas só que o jogo não está traduzido. Então eu vou dar uma improvisada na tradução dos nomes. O jogo começa com a Lydie fazer um teste dela para ser aceito pelos Cavaleiros da Rosa. Através da primeira dungeon do jogo. Mas quando se termina o teste e vira nova recruta dos Cavaleiros, Crocs, o irmão mago do rei, faz um feitiço para o rei Orquídea cair no coma e começa a amaldiçoar o reino. Tudo então depende dos Cavaleiros da Rosa para viajarem através do reino, coletar materiais para cuidar o rei Orquídea e derrotar Crocs. Porém, como todos os Cavaleiros são incompetentes, tudo só depende da Lydie mesmo. Por sinal, pode ser que se tenha notado que o personagem principal do jogo é Lydie, mas também é o nome de um dos netos do narrador da história. O jogo nunca admite que isso acontece, mas eu acho hilário que aparentemente o avô demonstra na cara do outro qual dos dois é o neto favorito. Se você puder escolher com qual dos dois jogar, aí eu até entenderia. Mas o fato que aí só decide não adicionar o Creeze de qualquer maneira na história foi a maior parte do plot para mim. Mas deixando de lado essa tangente e voltando para aquele ponto que eu disse sobre o jogo tipo aquele outro, possam textos que funcionam da mesma forma que Zelda Link to the Past. Você tem uma espada e um escudo que são suas armas primárias e você usa eles para viajar pelo reino e enfrentar diversas dungeons cheias de inimigos e puzzles para conseguir itens e enfrentar o chefão final que está dominando o reino. É, falando assim eu acabei de perceber que estou descrevendo um mundo de RPG em vez de só Zelda especificamente, mas confia em mim no que eu estou dizendo. Até os itens que você encontra nas dungeons são aqueles que você encontraria no jogo de Zelda, com a diferença que eles usam mano em vez de munição individual para cada um. Não! Isso pode incomodar se você precisar usar algum item várias vezes ou usar vários itens de sequência. Mas para mim tudo compensa eu poder ficar usando a bomba sem preocupação de munição acabar. Em questão de inimigos nenhum deles merece muita atenção, já que eles são geralmente facinhos de derrotar. São poucas as exceções que são levemente mais complicadas e que, apesar de que provavelmente não vão te matar sozinho, a longo prazo vão diminuindo sua vida até você possivelmente morrer. Só os que aparecem com um miniboss, além do boss em si, que eu acho que merece algum destaque por ele oferecer um desafio real. Mas mesmo assim o jogo é bem acessível para qualquer um que decide pegar e jogar ele. O jogo dá mais atenção aos puzzles e como passar de algumas situações. Não que essas coisas são muito difíceis, mas dá pra ver que elas tem uma atenção maior do que os inimigos gerais. Não tem uma variação muito grande com os tipos de puzzle. Eles são todos do tipo, bata nas pedras na ordem que elas fazem barulho. Acerte todos os botões antes de acabar o tempo e se acertar ao mesmo mais de uma vez. Ante por todos os quadrados sem pisar no mesmo mais de uma vez. Empurre os pesos por um labirinto e deixe eles em cima dos botões. Geralmente vai ser sempre esse tipo de coisa. Mas apesar disso, todos os puzzles e minibosses oferecem variações de si mesmo e desafio o suficiente para manter o jogo interessante. Sem essas coisas, eu consideraria que Blossom Tales não valeria muito a pena jogar. Mas isso e explorar o cenário até de segredos salvo o jogo. Eu dou uma nota 8 de 10 para Blossom Tales. Não é algo espetacular, só que não é algo mediano, então acho que essa nota representa bem. Eu falei algumas vezes durante o vídeo que é bem merecedor da playlist de jogos tipo aquele outro, só que isso nunca foi uma coisa ruim. Eu comecei essa categoria de vídeo não para reclamar que alguns jogos são cópias de alguns clássicos, e sim para achar jogos que são parecidos em execução ou em espírito com jogos queridos que talvez seja completou, mas agora pode continuar a ter uma experiência semelhante com eles. Então Blossom Tales ser bem parecido com Zelda clássico não é uma coisa ruim, já que no mínimo você pode jogar um jogo que é tipo uma versão de Link to the Path feito com seus recursos modernos, e no máximo você vai poder jogar um jogo bom feito num estilo que você gosta. A única coisa que eu vou dizer que realmente me decepcionou, foi a quantidade de vezes que a interação dos narradores realmente influenciou o gameplay, tipo o fora do play estabelecido pelo plot. Eu achei muito legal como a história é alguém contando um fundo de falhas para duas crianças e elas vêm interrompendo e interferindo às vezes nos acontecimentos. Eu já mencionei antes no vídeo, mas além de como piada, tem duas ocasiões em que as crianças discutem o que deveria acontecer e o jogador decide qual seria o próximo desafio do jogo. Como por exemplo, o próximo inimigo vai ser um grupo de golems ou arqueiros. Isso é uma coisa que tinha me animado demais da primeira vez que aconteceu, mas depois me decepcionou quando aconteceu só uma vez ou outra. Foi como se os desenvolvidores tiveram essa ideia, mas abandonaram ela bem no começo, e por isso é um acontecimento que um punhado de vezes. Se isso acontecesse mais vezes, eu daria uma nota magra, porque isso daria um diferencial maior para o jogo, faria sentido a implementação disso por causa do contexto, e seria legal para cada jogador ter sua própria aventura com os próprios desafios. Enquanto uma pessoa poderia ter uma campanha enfrentando um dragão, emboscada de ninjas, guardiões de pedra e enfrentar sereias numa batalha de navio, outra poderia enfrentar cavaleiros, garotas-gadas de anime shonen, emboscado por ladrões de malbiuntos e lutar contra um monstro de baguete voador. Não precisa nem fazer sentido, são duas crianças interferindo com o conto de fadas. Eu dei uma pirada sobre as possibilidades e quão diferente uma coisa pode ser da outra, mas sem entender a ideia. Poderia ser uma forma legal de cada jogador jogar o mesmo jogo, mas cada um tem os seus próprios desafios, ou alguém jogar várias vezes e cada uma tem uma experiência diferente, mesmo que seja levemente diferente. Porém, mesmo assim, eu aproveitei bastante o jogo e acho que ele merece uma nota boa. Eu não lembro agora se eu dava notas para os jogos, mas agora eu quis dar. E eu acho que isso é tudo que eu poderia falar sobre Blossom Tales, o Tales do Pink King, exceto que a sequência de Blossom Tales do Mino Atar Prince vai ser lançada semana que vem, dia 16 de agosto. Quando ele lançar, eu compro e informo que mudou desse daqui para o próximo, mas até lá, obrigado por assistir esse vídeo. Se ele fez você criar interesse pelo jogo ou se você só gostou do vídeo mesmo, eu vou pedir para você clicar no botão de gostei, por favor, e se possível compartilhar o vídeo. Se você decidir fazer nenhum deles, eu agradeço mesmo assim por você ter assistido o meu vídeo até o final. Até a próxima vez que nos encontrarmos. Espero que seja logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho